Em tua homenagem Buscou o trabalho, de enloquecer Buscou o trabalho, a coisa está feia Buscou o trabalho, de enloquecer Buscou o trabalho, a coisa está feia Que saia em um bar, de camarero Ou de lugar, só quero encontrar Por onde seja, qualquer lugar Tudo é incerto, ai, ai mamã Saia na rua, para encontrar uma saída A situação de minha cabeça Não se me quita o estrelinho dessa canção Buscou o trabalho, de enloquecer Buscou o trabalho, la coisa está feia Buscou o trabalho, de enloquecer Buscou o trabalho, de enloquecer Buscou o trabalho, da coisa está feia Buscou o trabalho, de enloquecer Buscou o trabalho, de enloquecer Por onde seja, qualquer lugar Tudo é incerto, olha Ai, mamãe Saí a rua para encontrar uma saída A situação de minha cabeça Não se me quita o estrelinho dessa canção Tem o trabalho Tem o trabalho MF Record Ted Jebb na parada Tchau 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 Tchau